Eu sou a Nida, sejam bem-vindos a mais um vlog nesse canal. E, gente, acabei de fazer um unboxing de livros que chegou da Darkside. Nossa, estou muito contente com tudo que chegou. Chegou várias coisas fofas aqui pra mim. E eu também apresentei o nosso mascotinho, que ainda não tem nome. Ele é um morceguinho, eu comprei na Shopee. E ele vai ser o nosso novo mascote. Inclusive, se você tiver sugestões de nomes, deixe aí nos comentários, que eu vou colocar ele aqui na decoração depois. Ele vai estar aí cada dia num lugar assim. Mas, coitado, ele ainda não tem nome, vocês acreditam? No último vlog que eu terminei aqui, que eu lancei, eu tava enrolando, né, em Jogador Número 1. Eu tinha até começado algumas páginas, mas aí eu tava meio que enrolada e tal. E, bom, enfim, fim de bimestre, gente, é uma correria tremenda. Eu acabei passando, assim, uns dois, três dias sem ler absolutamente nada. Porque era realmente corrido, sabe? Fecha nota, lança nota, faz isso, faz aquilo. Acabava que eu ficava muito cansada. E até sobrava um tempo pra ler, mas eu tava tão cansada, tão esgotada, que eu não queria fazer nada. Mas aí, hoje eu finalizei, né, o Jogador Número 1. Ontem eu intensifiquei as leituras nesse livro. Hoje eu finalizei, faltava, tipo assim, ó, umas cem páginas somente. Eu acabei lendo tudo. Eu tinha, pelo que eu li aqui, pelo que eu fui acompanhando, da outra vez, né, que eu conto pra vocês, que eu fiz uma leitura conjunta desse livro, mas eu tava lendo e-book no Kindle. E eu acabei parando, porque eu peguei spoiler, eu tava numa leitura coletiva. Ai, gente, foi bem tenso, assim, ó. Eu acabei abandonando. Mas aí eu comprei, né, tava de promoção esses dias na Amazon, esse livro lindíssimo, em capa dura, assim, ó, o recorte em vermelho. É uma edição maravilhosa, eu achei muito bonita mesmo. Eu acabei comprando e falei assim, ah, já faz tanto tempo, né, que eu peguei spoiler, que eu nem lembro, e realmente, gente, eu nem lembro mais do spoiler. Conforme eu fui lendo, eu realmente não lembrei hora nenhuma do que a pessoa tinha falado. Mas aí tá, eu comecei a enrolar, enrolar, e falei, gente, eu acho que eu tô procrastinando, assim, ó, de tão traumatizada. Mas aí venci, né, consegui vencer. Da outra vez, eu acho que eu cheguei em mais ou menos 50% do livro, sabe, pelo que eu fui registrando dessa vez no Scooby, conforme eu fui lendo, onde eu parei, né, foi mais ou menos 50% aí do que eu tinha lido. E aí eu acabei parando na metade, mas ainda bem que eu peguei, porque a história é muito boa. Eu gostei demais, né, que nós temos, pra quem, né, não conhece a história, aqui nós temos um garoto que ele joga, assim, ele joga muito um jogo lá. E o criador desse jogo, ele faleceu, e deixou um ovo escondido, um ovo misterioso no jogo. E aí aquela pessoa que conseguisse achar essas chaves e passasse por três portais, ia ganhar, tipo, toda a fortuna dele, né, ele não tinha nenhum herdeiro. Então ele acabou deixando essa missão. Ele começa a jogar, ele sempre jogou, quando ele sabe disso, ele começa a tentar encontrar esse ovo, esse mister egg lá, mas ele conhece outros jogadores, né, ele tem um amigo ali, ele conhece uma garota, Artemis. Então ele vai conhecendo outras pessoas que também são caçadores de ovos. Do outro lado, nós temos uma sociedade, assim, aqui, bem corrupta, trapaceira, que também tá tentando encontrar esse ovo. Se eles conseguirem, eles vão se tornar donos desse jogo. Então eles querem, né, dar a plataforma em si, e eles vão começar a cobrar mensalidade, colocar anúncios, enfim, modificar muita coisa do que o criador, né, sonhou ali. E agora esse garoto tá correndo ali sérios riscos de vida, porque esses, né, essas pessoas querem que ele trabalhe pra eles, mas como ele recusa, né, esse povo tá de olho nele, e também nos outros caçadores de ovos, que estão ali nos primeiros lugares. E, gente, amei essa leitura, achei muito boa mesmo. E agora eu peguei um outro livro, que eu vou começar hoje ainda, ainda não comecei enquanto eu tô gravando, mas já tirei ele ali da estante, né, finalizei esse hoje, e já peguei o próximo que eu vou ler, que é Ed e Lohane Warrin. Não sei muita coisa a respeito, eu vi num vídeo aí de alguém no YouTube, aqui no Booktuber, e eu acho que vem, tipo, falando sobre os casos, né, casos de ansobrenaturais, que eles já foram investigar e tudo. Dizem que é bem interessante, e eu tava assim, ó, louca pra ler esse livro. Em breve eu vou poder falar mais a respeito, né, eu creio que amanhã, hoje é dia 2 de julho, então amanhã, dia 3, domingo, eu falo um pouquinho mais a respeito pra vocês, porque eu realmente não procurei saber muita coisa a respeito, né, desse livro, não. Enquanto eu tô gravando o vídeo pra vocês, tá rolando a Bienal do livro em São Paulo. Eu não fui, até que seria uma boa eu ir, porque julho, né, mês de férias, eu não precisaria preocupar com nada, mas acabou que eu acho que esse ano eu tô tão desanimada pra Bienal, acho que vai ser bom, não é inveja, eu acho que vai ser muito divertido, pelo que eu tô acompanhando de fotos e tudo, parece que tá sendo bem bacana, eu mesmo que não tô muito animada, né, pra ir, mas eu acho que vai ser um evento, assim, ó, sensacional. Tô acompanhando tudo de longe aí, mas realmente eu não quis me programar pra ir. Outra coisa que eu queria conversar com vocês, que eu até tava comentando, assim, com algumas pessoas em off, é a respeito desse tanto de capa com flores. Gente, o que é isso? Que falta... Que falta de criatividade, às vezes eu acho, assim, é o que me perdoe as pessoas que gostaram dessas capas que eu vou mencionar aqui, mas isso é muito uma questão de gosto, então se você gostou, né, não se sinta ofendido, cada pessoa tem um gosto diferente, mas, ó, Colin Rove, aquele box com flores, eu realmente não gostei, né, eu vou colocar aqui a imagem pra vocês verem, eu realmente não gostei desse box. Sai um novo dela aí, que é uma capa bem fofinha, eu achei bonita, eu vou pôr aqui a capa, eu achei bonita essa capa, só que eu não sei se tem muita conexão com o livro. Colin Rove sempre traz uns romances meio problemáticos, né, e tal, então eu não sei se uma capa fofinha seria o mais indicado para os livros dela. Outro que surgiu aí, o livro era esse daqui, Vergonha, todo mundo falava muito dessa capa, porque não é um livro hot, né, dizem que é um livro mais de drama, assim, um romance, uma coisa, e essa capa é muito, né, um homem sem camisa, parecia uma história totalmente diferente, as pessoas reclamavam muito. Daí que a editora lançou essa nova versão, que é esse fundo verde com essas rosas ali, que eu também não sei se tem muito a ver com a história, sabe, gente? Eu sinceramente não gostei, eu vi pessoas que gostaram dessa capa, mas, sei lá, eu achei, né, meio sem gracinha, assim, ó, não sei, gente, às vezes, ó, tinha uma época que todo livro de fantasia vinha com uma coroa na capa, eu não sei se vocês lembram, mas a febre era livro de fantasia com coroa. Agora parece que a febre é livros, né, livros com flores aí na capa, eu acho tão sem criatividade, eu fico pensando, gente, esses capistas dessas editoras, e não tô falando só dessa editora em si, não, sabe, tem outras editoras também, que às vezes lançam os livros com umas capas tão pobrinhas, sabe, fica parecendo aquela coisa que fez no Canva, sabe, no Canva grátis, e olha aqui, eu vou falar uma coisa, a pessoa, se ela tiver bom gosto, ela faz uma capa top, tipo, nível profissional no Canva, mas, sabe, parece que é uma coisa tão jogada ali, e nós, né, leitores, eu não sei vocês, gente, mas eu, leitora, amo capas bonitas, sou apaixonada em capas, em edições, em detalhes, e às vezes eu vejo essas editoras fazendo uma coisa, sabe, parece que é tão feito de qualquer jeito, eu já reclamei aqui também a respeito de séries, que às vezes mudam o tamanho do livro, mudar as cores do livro, não segue um padrão, fica aquela coisa esquisita, sabe, eu tenho um livro aqui, gente, eu preciso mostrar pra vocês, eu vou pegar ele aqui, porque, gente, o livro, ele amarelou, e não tem muito tempo que eu comprei, olha isso aqui, gente, sem condições, não, e é manchado assim, ó, tipo, várias manchas ao longo do livro, e não tem muito tempo que eu comprei esse livro, não, olha a primeira capa, nossa, gente, uma coisa assim, ó, mirabolante, sabe, cheia de manchas, cheia de, enfim, né, um livro todo esquisito, manchado, e você vê que é a qualidade do papel, né, a qualidade do papel que faz isso, eu falo, gente, quanto tempo faz que eu comprei esse livro pra estar nesse estado? E eu zelo muito, sabe, eu limpo meus livros direto, com pano seco, tudo, tiro poeira, os meus livros ficam assim, ó, fica aqui, né, fechadinho, assim, não, não é um lugar que fica aberto pra eu poder entrar a poeira desse tanto, então, realmente, né, a qualidade do papel anda bem a desejar aqui no Brasil, e os preços lá em cima, né, eu não sei se vocês viram aquele lançamento, provavelmente viram, que tá de 170 reais, lógico, o livro é de mil páginas, é de um autor famoso, né, tem todas aquelas explicações, a matéria-prima tá cara mesmo, mas, gente, 170 reais, eu falei assim, não, né, não, não dou conta, e tá entre os mais vendidos, vocês viram que o livro tava entre os mais vendidos lados, eu olhei hoje, e tava lá, tipo, mais vendido, e eu falei, gente, o povo, né, reclama, reclama de dinheiro, mas tá lá, ó, 170 reais, um livro, que eu iria ler, tipo, em uma semana, quatro dias, se a história fosse boa, né, se não fosse arrastado, eu leria mais ou menos isso, porque, gente, IT aqui, ó, eu li, tipo, rapidão, foi uma semana mesmo, na verdade, foi menos de sete dias, mas eu considero uma semana, né, no IT, e aí, você paga 170 reais, esse livro, você tem que ler aos pouquinhos, assim, ó, degustar, porque não é possível, e o livro não tem a capa dura, eu acho, eu vou colocar aqui pra vocês, mas, gente, pirei. E agora chega de conversa, e eu vou lá começar essa leitura, desse livro, e venho falar mais a respeito pra vocês. e aí, E aí, e aí, e aí, Então hoje é domingo, dia 3 de julho E eu vim contar um pouco mais a respeito das leituras E olha, finalizei um livro incrível Que é O Preço da Liberdade Eu li mais da metade ontem Li o restante hoje Ele tem, deixa eu até ver aqui quantas páginas Ele tem 147 páginas Então é uma leitura super rápida E a diagramação é muito boa Apesar de ter folhas brancas A diagramação é bem tranquila, sabe? Então você consegue ler muito rápido E aqui vem contar a história de uma garotinha Ela mora na China E ela tinha uma vida muito tranquila A família dela não tinha muito dinheiro Eles eram bem pobres Mas a maioria das pessoas que moravam ali à volta dela Também eram pessoas muito pobres E ela vivia ali com a mãe, o pai E nasceu um irmãozinho E eles estavam muito felizes até que esse pai faleceu As coisas começaram a desandar E eles passando por dificuldade ali E tudo que restou assim da família deles era um tio Um tio muito mal-humorado ali Não tinha muita paciência Então o que ele faz? Ele acaba vendendo essa garotinha Ela vai trabalhar numa casa de serviços domésticos Mas ela está em situação de escravidão Porque ela não recebe nada praquilo Exigem muito dela Então ela vai morar lá nessa casa E passa por dificuldades terríveis Por mais que ela tivesse um quarto só dela Uma cama muito mais confortável Do que quando ela tinha lá na casa dela As coisas se tornam insuportáveis E quando ela enfim foge dessa casa Ela vai passar por coisas muito mais difíceis Ela vai acabar parando numa fábrica Pra trabalhar nessa fábrica E as coisas se tornam bem piores do que estavam E durante todo esse tempo Durante toda essa trajetória Você vê ela tendo assim Uma esperança de voltar pra casa De levar algum dinheiro pra família De não ser um peso pra família dela Durante toda a leitura Você vai ver algumas coisas a respeito da China Alguns costumes O quanto as mulheres Elas deveriam ser submissas aos homens Esse tio se vendo na responsabilidade De criar a família do irmão que faleceu Ele que já tinha criado o irmão Na verdade Os pais faleceram quando eles eram muito pequenos Então ele acabou criando o irmão Tudo que ele queria Era que o irmão largasse essa coisa De plantar hortaliças E se trabalhar numa fábrica Porque esse irmão Na verdade esse tio dela Ele não é rico Mas ele tem um trabalho estável Ele é ali tipo classe média Só que eles coitados Essa garota e a família Eles são muito pobres É um livro assim De arrancar lágrimas mesmo É um livro muito Assim Nossa Que te parte o coração No entanto Eu acho que as coisas Se tornam mais leves Porque a história é contada Por essa garotinha A Lu Então você acaba vendo Uma assim Uma leveza maior Em relação a isso Sabe Mas é realmente um livro Assim De partir o coração E eu amei fazer essa leitura Daí que eu estou lendo É de Lohan e Warren São demonologistas E uma das histórias Aqui no capítulo 3 É a respeito de Annabelle Olha só que interessante E aí a verdadeira Annabelle O caso que deu origem Ao filme que nós vemos A adaptação Então aqui vem contar Tudo a respeito E gente Sabe o que é o mais divertido Desse livro? Divertido Lendo um livro De demônios De coisas sobrenaturais E vem falar Que é divertido Mas o que é divertido Aqui é porque Me lembra muito Aqueles programas Tipo dos anos 90 Quando eu era criança Ali Que passava sobre Espíritos Coisas sobrenaturais Então eu sempre via isso Até mesmo no programa Do Gugu Eu lembro que tinha Uma época que passava Ali Casos sobrenaturais Tinha outros programas Também Que sempre Tinha assim Alguma parte Onde eles Contavam algumas histórias Então isso eu achei Muito divertido Porque me lembra muito Nesses anos 90 Agora no Kindle Eu continuo Com a Amiga Genial E eu já passei Dos 50% Eu estou em 56% Mas eu não li muito Esses dias Eu quero até voltar A pegar a ler Agora que eu só fiquei Com essa leitura Eu finalizei Nesse outro Preço da Liberdade E agora eu só fiquei Com esse Ed E Lohan e Niarren Então agora Eu posso pegar Esse Amiga Genial E dar um maior andamento Porque eu tenho Outros livros No Kindle Também para ler Bom Então é isso pessoal Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado do vlog Um beijo E até a próxima